Não tem nada pra fazer. Minha amiga! Alô, amiga? E no shopping hoje? É claro que eu quero! Tá bom, eu vou ver aqui certinho. Tá bom, até daqui a pouco. Tchau! Ai, agora? Eu vou pro shopping. Quanto tempo que eu não vou pro shopping, gente? Há muito tempo. Nossa! Ai, vou ver. Será que eu vou ter roupa? Esqueci. Tô sem roupa pra sair. O que será que tá acontecendo com a minha mãe? Justo que eu tô tentando a unha? Mãe, o que que houve? Sabe o que é, filha? Eu tô sem roupa. E eu queria tanto ir pro shopping com a minha amiga. Faz tanto tempo que eu não vou. E agora? Peraí, eu vou resolver isso. Então tá bom, vou ficar esperando aqui. Aqui tá uma vestida. Tchau. Tchau. Ah! Esse concerto aí ficou lindo. Eu amei mesmo. Nossa, ficou demais. Mas eu não tenho sapato. Já sei. Ai, agora que as minhas minhas já chegaram, eu vou assistir um pouco de TV. Vou colocar nesse canal aqui. O canal de um 3 tramas é tão legal. Vou colocar aí no outro vídeo agora. E será que a minha mãe tá chorando de novo? Mãe, o que que houve agora Se não deixa eu assistir vídeo no Youtube Sabe o que é, filho Eu não tenho sapato Pra ir Pera aí que eu vou resolver isso Tá bom, vou esperar Pronto, mãe Tá bem aqui Com certeza esses vão ficar muito bem Ai, que lindos Foi Agora eu vou limpar o que não tá Eu amei esse vestido Ai, que linda E com esse sapato então Ai, ficou incrível Mas tá faltando alguma coisa A maquiagem É esse que tá Ela tá imunda Ai, por que minha mãe tá chovendo de novo? Vamos lá ver Que foi agora, mãe Você não deixa eu limpar nem no quintal Sabe o que é, filha Eu tô precisando de maquiagem Olha só como que eu tô Não posso sair assim pra ir no shopping, né Pera aí que eu vou resolver Bem aqui, ó Obrigada, filha Demais Eu amo maquiagem Ai, vou ficar linda Agora sim estou pronta Ai, eu amei Tô linda Ai, tá faltando A bolsa E agora Que bolsa que eu vou Eu não tenho Já sei Oi, filha Sabe o que que é? Eu não tenho nenhuma bolsa pra eu ir pro shopping Eu preciso levar o dinheiro, cartão, meus documentos todo E eu não tenho nenhuma bolsa O que que você tá fazendo atrás da porta? Tava me maquiando Ah, tá Então eu vou pegar as bolsas Ai, então tá bom Vou esperar Aqui, mãe Eu gostei dessa, filha Eu achei linda Ai, ficou perfeito em mim Olha que legal Combinou Super Deixa eu limpar o quintal agora Filha Eu tô indo então pro shopping Estão lindos Estão prontas Mas quem que vai ficar aqui comigo? Ai, esqueci desse detalhe Eu fiquei tão na correria Que eu esqueci de ver alguém pra ficar com você E agora? Então você não vai mais Ai, não mesmo Hum, amor Ah 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 ah